O Pikachu, eu escolho você! Agora Pikachu, use Thunderbolt! Olá projetistas, engenheiros e arquitetos usuários do Inventor. Nesse tutorial vou ensinar a exportar do Sketchup para o Inventor, que no exemplo faremos a exportação com o Pikachu. Vamos ao tutorial! Para começar, temos que baixar uma extensão do Sketchup que é o Sketchup STL dentro do site Extension Wariose, estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Agora vamos instalar esta extensão baixada, dentro do Sketchup, Para fazermos isso abra o Google Sketchup, abra um arquivo novo, depois clique em Janela, depois clique em Preferências. Daí basta clicar em Extensões, Instalar Extensões, e procurar o caminho que você salvou a extensão baixada. Selecione ela e clique em Abrir, clique em Sim, depois em Nocai duas vezes. Pronto, estará instalada a extensão STL. Para conferir que foi instalado basta clicar em Arquivo, depois verificar que já aparece a opção Export STL. Agora vamos entrar no site 3D Wariose para baixar o Pokémon Pikachu e assim poder exportar do Google ao Sketchup para o Autodesk Inventor, então clique no link que deixei na descrição do vídeo, e acesse o site, após acessá-lo basta digitar Pikachu e baixar o arquivo, e assim abri-lo dentro do Sketchup. Música Agora que abrimos o Pikachu, vamos exportá-lo para arquivo STL, clicando em Arquivo e depois em Export STL. Depois escolha a unidade como milímetros e clique em Export, escolha o local para salvar o formato STL e salve. Para importar um arquivo STL para o inventor existem duas maneiras, uma maneira é utilizando o software FreeCAD e outra é sem utilizar o FreeCAD. Primeiro eu vou mostrar utilizando o FreeCAD e durante o vídeo eu vou mostrar como fazer sem utilizar o FreeCAD, também vou mostrar as vantagens de se utilizar ou não utilizar, dependendo da sua aplicação. Por isso fique atento ao tutorial que instantes mostrarei outro método. Para iniciarmos o primeiro método, clique na descrição do vídeo para acessar o site do FreeCAD ou aguarde o final do vídeo que deixarei o link para você baixar direto do meu GrabCAD junto com os Pikachu no formato SketchUp e Inventor. Assim que abrir o site escolha a versão do seu Windows sem quantos bits ele possui para poder baixar, como no meu caso é 64 bits, esse é o que baixarei. Após baixar, basta instalar normalmente, não existe segredo na instalação, basta fazer conforme faço, e também não existe cereal ou chave do produto, já que o próprio nome já diz, é grátis. Agora aberto o programa FreeCAD, vamos abrir o arquivo STL. Você tem como dentro do programa mudar as vistas, para transformar o arquivo STL do Pikachu em formato STEP, que é o formato que precisamos para abrir corretamente no Inventor, precisamos clicar no ícone verde com o nome do arquivo, que no caso é o Pikachu, e depois clicar na aba que está escrito Start, depois clique em Parte, depois clique em Peça, depois clique em Criar Forma Aparte, de Malha. Ao abrir a tela da Tolerância basta clicar em OK, não precisa mudar o valor, veja que ao fazer isso já criaram várias faces que são as malhas do Pikachu. Agora clique com o botão direito do mouse no ícone verde escrito Pikachu, e clique em Apagar. Agora clique no ícone azul escrito Pikachu, depois clique em Ficheiro, depois clique em Exportar. Agora salve onde desejar o Pikachu no formato STEP, e pode fechar o FreeCAD sem necessidade de salvar o arquivo. Agora abrimos o Inventor, e vamos abrir o Pikachu no formato STEP, temos a opção de mudar as configurações clicando em Opções, mas não vajo necessidade de fazer isso, então clicamos em Abrir, para abrir demora algum tempo dependendo do computador, clique em Finish sem alterar as configurações de superfície, está importado nosso Pikachu. Clique em Composite, depois clique em Scoop It, clique em OK, e assim está scoop do nosso Pikachu. Para pintarmos nosso Pikachu clicamos em Adjuste, selecionamos todo o Pikachu, escolhemos o amarelo com o RGB que desejarmos. Para descobrir o RGB você pode abrir o Pikachu do Sketchup, dar Print Screen na tela, abrir o Paint, e apertar CTRL V, daí é só escolher o selecionador de cores, e clicar no amarelo do Pikachu, daí é só clicar em Editar cores, e assim descobrir os valores do RGB para colocarmos no Inventor. Coloque este tipo de Vamos agora pintar os olhos do Pikachu, para isso basta selecionar as faces segurando CTRL. Se inscreva no canal. Para fazer a bochecha vermelha, veja que não temos superfícies adequadas para pintar, então vamos ter que utilizar uma ferramenta chamada FreeFor, na opção de esferas, para podermos modelarmos a bochecha do Pikachu. Vamos escolher o raio da esfera que se adequa ao tamanho do nosso Pikachu, e escolher o plano onde será inserido a esfera. Agora temos que modelar a esfera, tornando-a da forma abstrata que desejamos. Para isso basta selecionar toda a esfera, depois clicar em editar forma. Assim podemos esticar e puxar as faces da esfera da maneira que queremos. Veja como é fácil adequar a esfera, as setas servem para movimentar no eixo cartesiano que desejamos. Assim podemos colocar exatamente no ponto para a bochecha, também é possível clicar no plano para arrastar. Assim podemos arrastar em dois eixos ao mesmo tempo. Após posicionado clicamos em OK para salvar na posição, para depois mudar o modelo. Observe a maneira que eu modelo a esfera, clicamos na face que queremos modificar e arrastamos com auxílio da seta. Agora é só pintar a bochecha e está pronta, e depois repetir o processo para a outra bochecha. E finalmente está pronto o nosso Pikachu, vou mudar os estilos de vistas para ver como fica, e depois renderizar, e vou mostrar como fazer para exportar sem precisar do FreeFor, conforme prometi no começo do vídeo. Vamos agora abrir o Pikachu sem utilizar o FreeFor. Para isso basta mudar o tipo do arquivo que será aberto para STL, depois encontrar do arquivo STL exportado do SketchUp, e clicar em Abrir. Você também pode antes de clicar em Abrir clicar em Opções, e se quiser mudar os parâmetros, mas não acho necessário. Agora vou lhe apresentar por que este método não é vantajoso. Ele não é vantajoso, pois ao abrir é possível pintar o arquivo apenas de uma só cor, ou seja, você não consegue colocar várias cores, mas caso seu arquivo seja de apenas uma cor, esse processo é muito mais rápido, então fica aqui a dica dependendo da sua aplicação. Gostaria de te convidar para entrar no meu Grabicad, e baixar o Pikachu que fizemos a exportação, para que você confira o desenho, e também junto com o Pikachu vou deixar o software FreeFor para ser baixado, e também o Pikachu no formato do SketchUp. Também tenho outra conta do Grabicad que possui outros modelos, que são pessoas exportadas do SketchUp para o Solidworks, se te interessar você também pode baixar. As duas contas do Grabicad deixei no link da descrição do tutorial. Gostaria também de te convidar a fazer parte do meu canal do YouTube, clicando em se inscrever no canto do vídeo se estiver no computador, ou no link abaixo se estiver no celular ou no tablete, isso te ajudará a receber novas notificações de tutoriais novos que farei, para que assim eu possa repartir meus conhecimentos com você. Também lhe convido a clicar em curtir no meu vídeo, para que você me ajude, assim receberei um incentivo para fazer novos vídeos com mais qualidade para melhor lhe atender. Muito obrigado e lhe vajo em breve.